Meus queridos irmãos, a terceira condição do ser humano em uma aliança com Deus é de que ele foi salvo pela graça. Nós voltamos lá ao início do estudo, que o arminiano, que acredita no livre-arbítrio, ele acha que ele se salvou. E por achar que se salvou, ele acha que ele também pode perder a salvação. Existe uma lógica nesse sistema. Se foi ele que conseguiu, então ele pode perder. Enquanto reformados e calvinistas, nosso pensamento é diferente. Como nós não fizemos nada, nós não podíamos, não tínhamos nenhuma capacidade, habilidade. A salvação nos foi dada de forma graciosa, como um presente de Deus. Então, nós também não acreditamos que Deus possa tomar de nós essa salvação. Nós não cremos que um eleito possa se perder. É importante que você pense nisso, sobretudo avaliando os atributos de Deus. Existe um dos atributos incomunicáveis, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O atributo incomunicável de Deus, que se aplica a essa realidade aqui, desse terceiro ponto, é objetivamente aquele que nos traz segurança, que é a sua imutabilidade. E o livro da lei diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma aliança com você, se você experimentou dele, se a sua mente foi renovada, se você foi selado pelo Espírito, se o seu coração de pedra foi tirado e foi colocado em você um coração de carne, se você está em pleno processo de desenvolvimento do seu caráter cristão, de santidade, saiba que você é um eleito. Saiba que você não fez nada para ser salvo, nem poderá fazer absolutamente nada para se perder. Alguém pode dizer, mas o pastor, eu conheço tanta gente boa, passou na igreja, gente até que exerceu cargos importantes, tantos anos, pregava a Bíblia, como ninguém, e de repente saiu, e morreu nessa condição de rebelião contra Deus. E aí pastor, isso é tão simples de entender, mais simples do que você imagina. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A igreja que nós vemos, que é definida como igreja visível, não é a igreja que Cristo vê, que é a igreja, a definição de igreja invisível. Cristo olha e vê aqueles com quem ele tem uma aliança. E na sua imutabilidade, Deus os conserva, mesmo quando eles se tornam débeis na fé. Porque o eleito verdadeiro, aquele que experimentou de Cristo, aquele que foi regenerado, aquele que foi santificado, aquele que foi transformado pelo poder da palavra, ainda que possa andar em vales, ainda que possa se distanciar, ainda que possa se afastar, ele vai voltar. Eu acho que, talvez para explicar isso melhor, do ponto de vista bíblico, é você lembrar do pródigo. O pródigo declarou a morte antecipada do pai, quando pediu seus avelhas. Pegou a grana, saiu, destruiu tudo em bordéis, comer e treze, tomou todas, acabou com tudo, e por fim já estava se alimentando da comida dos porcos. Quando seus sentidos foram despertados, quando arrependido de tudo que fez, ele tornou a casa do seu pai. Ao chegar lá, o pai estava lhe esperando, de braços abertos, com a sandália nova e com o banquete, para celebrar aquele que havia se perdido, quando alguém sai e não volta, quando alguém mesmo exercendo função importante na igreja, vive de forma dissoluta, é porque nunca nasceu de novo. O que eu quero dizer para você, nessa noite, é que a realidade do ser humano, numa aliança com Deus, é que ele foi salvo pela graça e por ter sido salvo pela graça de Deus, por não ter feito nada por isso, já que ele é agente da passiva, Deus é o sujeito da ação. Então, ele estava salvo quando não sabia e permanecerá salvo, mesmo quando a sua fé estiver débil, mesmo quando ele estiver enfraquecido. Glória, glória ao autor da minha fé.